Graças ao fato da neta do ex-presidente Lula ter entrado para uma peça, a megera domada de Shakespeare, a empresa Oi, aquela mesma que deixou o filho do Lula, Lulinha, milionário em 2005, doou 300 mil reais para bancar isso via lei Rouanet. O produtor da peça, que tinha dificuldade já há um ano e três meses para captar esses recursos, resolveu chamar a neta do Lula e aí foi tudo mais fácil. Lembrando que esses 300 mil reais são quase metade do que a peça vai gastar e é um dinheiro que deixa de ser público, ou seja, geraria impostos por causa da lei Rouanet, vai ser desviado para essa peça. Esse é o exemplo clássico de cultura relacional, se você não sabe o que é cultura relacional, procura aí Roberto da Mata, que é justamente o que ocorre no Brasil, ou seja, você consegue as coisas não pelo mérito, você consegue pelo seu nome, pelas suas relações, pelo QI, quem indica, e é justamente isso que a família Lula mais pratica, cultura relacional. Não só a família Lula, como boa parte dos brasileiros introjetaram essa cultura e propagam essa praga. Então, com certeza, os membros da família Lula não ligam se o filho do Lula ficou milionário, sendo que era um simples monitor de zoológico e depois virou milionário, não tem problema. Se eles têm passaporte diplomático, coisa que não tem direito, ninguém mais tem, só eles, não tem problema também. Agora, a neta do Lula tem esse benefício, não tem problema, nem ela fica constrangida, porque é igual ao seu avô. É um pessoal que tem um tipo de caráter duvidoso, que se aproveita do momento, aproveita da situação, toma de assalto o poder, sua influência, e pega tudo o que tiver na frente. Aí, é claro, vão alegar que isso tudo é um trâmite legal, existe a lei, existe a previsão, ninguém pode falar nada. Mas, claro que eu posso, como cidadão, tenho direito. E o que eu quero falar de mais objetivo e prático é boicote essa peça. Não compre ingressos dessa peça, não compareça ao teatro. E, vão mais longe, não contribua com a empresa Oi. Se você é assinante, cancele, mude de empresa. Boicote a Oi. Porque é ela que está se aproximando e fortalecendo justamente esse poder que a gente não quer. O Brasil não precisa disso. Seria muitíssimo mais honesto e interessante se a Bia Lula simplesmente dissesse Eu aceito o papel, porém, sem o benefício da Lei Rouanet. Eu quero que essa produção capte os recursos por mérito próprio, sem que alguma empresa tenha isenção fiscal. Se a Oi decide passar 300 mil reais para essa peça sem benefício nenhum, aí tudo bem. Está tirando do seu bolso agora. Se ela teria que pagar esses impostos e simplesmente são desviados para a peça, aí não dá. Então, no fim, é uma questão de princípios, de ética. Coisa que parece que a família Lula não tem. Nem o avô, nem a mãe, nem a neta, nem ninguém. Esse caso é completamente análogo àquele blog da Maria Bethany, que felizmente ela desistiu, onde ela ia resitar poemas e ia pedir 1 milhão e 300 mil reais. Artista de verdade não depende do governo, principalmente se já for conhecida e tiver um nome famoso. Bom, parece que o Twitter dela é esse aqui. Eu deixei o Orkut dela na descrição. Então, se quiserem mandar sua mensagem. E também tem um vídeo da Bia Lula, fazendo seus 15 anos. Então, seria bom a gente negativar, ao menos para mostrar o nosso repúdio a isso, como protesto. E se a Bia Lula quiser responder aqui, fica à vontade. Se quiser mandar uma vídeo-resposta, pode mandar sobre qualquer meio. Esse espaço aqui está aberto. Só que eu lamento que você, fazendo parte da nova geração, poderia fazer a diferença, mas repete os mesmos erros dos seus ascendentes. E aproveita e pergunta para sua mãe, Lúrian, quando ela vai devolver o passaporte diplomático. Até agora, ninguém viu, né? Vocês são algum tipo de cidadão acima dos outros, para ter esse benefício? Ou então, já que você é a neta de um milionário agora, o Lula que está dando várias palestras, cobrando de 200 a 500 mil reais, por que não pede para ele bancar essa peça toda? Ele faz duas palestras e pronto, acabou, resolvido. Será que ele tem coragem de fazer isso? Ou será que, para ele, só vale socializar o dinheiro dos outros, não o dele? Nem com a própria neta.